A bomba dessa segunda foi trazida pelo jornalista Wagner Martins, que o Internacional fez os primeiros contatos para tentar contratar o técnico Sérgio Conceição. Diante dessa baita informação, de literalmente esta bomba, diversas teorias já começaram a tomar conta das redes sociais, alguns exaltando, outros criticando Sérgio Conceição. Então, nesse vídeo aqui, eu separei as principais informações. Tudo o que tu precisa saber sobre o técnico português que está na mira do Internacional. Eu começo falando sobre a idade dele. É um treinador jovem, 49 anos de idade. Mas isso não quer dizer que não seja um treinador experiente. Ele foi jogador de futebol e agora, como treinador, passou as últimas sete temporadas, os últimos sete anos, treinando Porto lá em Portugal. E, aliás, fazendo um enorme trabalho no Porto. Neste período de sete anos, ele foi três vezes campeão nacional e quatro vezes campeão da Taça de Portugal. Então, o treinador que, nesta passagem lá pelo Porto, fez a história e é adorado pela torcida de lá. E tu pode estar te perguntando, tá, se ele fez história por lá, se ele ganhou tantos títulos, se ele vive um grande momento, por que que ele saiu do Porto? Basicamente, ele saiu do Porto neste ano por causa de política. Porque ele apoiou outro candidato, outro presidente, mas este candidato não venceu as eleições. Aí entrou outro presidente e ele acabou saindo do clube. Basicamente, foi por isso. Não é como acontece aqui no futebol brasileiro que o treinador sai porque não obtém resultados. Ele vinha obtendo resultados, repito, três vezes campeão nacional e quatro vezes campeão da Taça de Portugal, mas acabou saindo, então, por causa da política do clube. Inclusive, seu de lá falando que iria revelar muitas coisas que aconteceram no clube, muitas coisas que aconteceram na política, no dia a dia do clube. E além de multicampeão e vivendo grande fase, ele também é muito conhecido pelo seu temperamento forte. Ele é aquele tipo de treinador sincerão nas coletivas, como a gente diz que até distribui certas patadas. Quando não concorda com jornalista A ou B, ele não pensa duas vezes e larga na lata. Ou seja, é um treinador de temperamento forte. Inclusive, se tu pesquisar agora, quando sei desse vídeo no YouTube, ele chegou a ser expulso num clássico lá em Portugal e se recusou a deixar o campo porque ele se sentiu injustiçado. Não concordou com a expulsão. Teve que ser chamado a polícia para tirar o Sérgio Conceição de campo. Ele também já foi bem claro e disse em entrevista, desculpa o labreado, mas que ele está pouco se fodendo para as redes sociais. Que ele não está nem aí para a crítica de rede social. Que ele não está nem aí para as críticas dos outros. Ou seja, que ele foca somente no trabalho dele. Então, seria um treinador que, conhecendo a imprensa gaúcha, entraria em constantes conflitos. Porque a gente sabe. E eu não tenho porque aqui querer puxar saco de um ou de outro. A imprensa gaúcha trata diferente treinadores que vêm de fora do que os treinadores que são aqui da aldeia. Há um tratamento diferente, independente da qualidade do treinador que vem de fora. Então, muito provavelmente, se ele fechar com o Internacional, vai acabar passando por essa situação. Mas é um cara muito direto, muito reto, de temperamento muito forte. Em termos táticos, em termos de tática, o Sérgio Conceição joga muito no 4-4-2. Esse é o esquema preferido dele. De vez em quando, ali, variando por um 4-2-3-1, mas não costuma sair muito disso. Só que uma coisa que chama a atenção em toda essa história, e que, ao meu ver, torna o negócio muito difícil, embora, eu repito, o Wagner Martins trouxe a informação, e o staff do treinador confirmou que, sim, está nesse estágio inicial de negociação, mas é justamente o salário dele. Conforme o site abola.pt, site português especializado em futebol, ele ganhava no Porto em torno de 7 milhões de euros por temporada. Isso convertendo para reais a em torno de 3 milhões e meio de reais por mês. Nessa cotação mais alta, que está quase 6 para 1, o euro para o real. Então, é um valor muito alto que, com certeza, o Internacional não vai pagar e nem tem como pagar. Mas a boa notícia, repito, é que o staff confirma que houve esta liberação por parte do treinador. Então, o treinador aceitou negociar com o Internacional. Então, a primeira decisão do Sérgio Conceição para o seu staff é justamente abrir as portas para ouvir, para conversar com o Internacional. Inclusive, ele há um tempo atrás, se não me engano, em 2020, ele foi questionado se ele treinaria algum dia no futebol brasileiro. E ele disse que ele é treinador de futebol, não treinador de futebol de país A ou B. Então, que diante disso, ele não veria problema nenhum em treinar aqui no Brasil. Mas essa, então, é a atual situação. Um treinador multicampeão, que vive grande fase. Aliás, um treinador que tem mercado na Europa, inclusive estava sendo cogitado há não muito tempo no Milan da Itália, uma das maiores equipes do futebol mundial, mas que agora, então, está neste estágio inicial de negociações com o Internacional. Ele, que é o único treinador até o momento visto como unanimidade pelo Conselho de Gestão do Inter, ou seja, o único treinador procurado até agora, cogitado até agora, que é aprovado por todos os membros que envolvem a direção do Internacional. Ele conta com esta unanimidade. Mas eu vi alguns torcedores colorados dizendo, mais o estrangeiro, mais uma aposta, traz o Roger, vão cometer cagada e trazer mais o estrangeiro na metade do ano. Gente, com todo respeito ao Roger. Mas comparar o Sérgio Conceição, tricampeão nacional em Portugal e quatro vezes campeão da Taça de Portugal. Um treinador que estava na mira do Milan, que tem mercado na Europa. O Roger Machado, que atualmente está no Juventude e nunca ganhou um título de expressão na carreira dele, é como tu ter uma Ferrari e um Uno e tu preferir escolher o Uno. Não tem nem cabimento. E aí muitos citam o quê? A aposta no Medina, a aposta no Miguel Ángel Ramírez. E eu entendo este medo, entendo estes traumas deixados, mas não tem sequer comparação. Pega o histórico de títulos do Sérgio Conceição com qualquer um destes outros treinadores e é muito melhor. É o treinador de primeira linha. Um negócio dificílimo, mas que sim, está acontecendo, está nesses estágios iniciais e o Internacional quer muito o treinador. Se o Inter conseguir contratar o Sérgio Conceição, que eu repito, é o treinador com salário altíssimo e com mercado na Europa, mas que agora abriu, pelo menos, essas portas para ouvir a proposta do Inter, para negociar com o Internacional, vai ser uma das melhores contratações de treinador da história do futebol brasileiro. É o treinador que não vive de um passado vitorioso, mas de um presente muito vitorioso no futebol europeu. E antes da gente encerrar esse papo, eu quero que tu comente por aqui. Te agrada o nome do Sérgio Conceição? Tu conhece ele? Tu preferia outro nome? Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E se você é colorado, gosta de estar sempre muito bem informado, estar sempre por dentro de tudo que acontece no Inter e não conhecer o canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saltações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!